E chegamos na penúltima aula do nosso curso de como criar a vida dos seus sonhos. Antes de começar a aula de hoje, eu quero te dizer parabéns! Eu tô muito feliz que você já seguiu até aqui. Eu espero que você tenha feito as atividades que eu propus nos últimos vídeos. Mas só de você já ter acompanhado as aulas, de você ter chegado até aqui, eu já tô muito orgulhosa de você. Então, parabéns! Nas últimas aulas, a gente conversou sobre como é importante sonhar e fazer plano de ação e colocar metas e trabalhar duro em direção àquilo que você deseja. Mas tão importante quanto isso é você encontrar um equilíbrio na sua vida também. É importante focar na sua meta, sim, mas também é importante você dedicar um tempo pra cuidar da sua saúde, pra estar junto da sua família, pra fazer as coisas que você gosta, os seus hobbies, os seus momentos de lazer, dedicar um tempo pra estar com os seus amigos. E aqui eu posso contar pra vocês um exemplo real de uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. Há dois anos atrás, eu tava super focada, tendo vários workshops, dando várias aulas, eu tava com vários alunos, tava dando palestras, meu projeto tava indo a milhão. E eu tava super feliz na parte da carreira da minha vida. Só que eu lembro que eu tava trabalhando tanto, todo dia, super focada, que às vezes eu tinha amigos que vinham me chamar pra sair, pra fazer alguma coisa, e eu não podia, porque eu tava muito ocupada. E eu falava pra eles, ai, desculpa, hoje eu não posso, eu tô muito ocupada, vamos tentar semana que vem, semana que vem, ai, não posso, ai, não consigo, ai, não tenho horário. E eu nunca consegui arranjar um horário pra estar com os meus amigos. Por mais que eu tenha conquistado várias coisas na parte profissional e do meu projeto, que eu tivesse super realizada com isso? Essa parte do social e dos meus amigos tava faltando muito, tava precisando da minha atenção. Alguns meses depois, eu me vi numa situação que eu entrei numa depressão, onde eu fiquei seis meses, que eu não conseguia mais trabalhar, eu não sabia mais qual era o meu propósito. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha crise de pânico, eu tinha crise de ansiedade. E parece que minha vida travou naquele momento. É claro que tiveram outras coisas que aconteceram, que se somaram, que me levaram pra essa situação. Mas com certeza o fato de eu não ter amigos próximos de mim pra estar comigo nesse momento foi uma coisa que influenciou muito. Porque eu tava me sentindo muito sozinha. E quem sabe se eu tivesse dedicado mais tempo pras minhas amizades e tivesse encontrado um equilíbrio lá naquela época que eu tava trabalhando enlouquecidamente, talvez eu não tivesse chego nessa situação que eu cheguei. Mas como tudo são lições na vida e eu sou grata por todos os desafios que eu passei, por todos os momentos difíceis, uma coisa que eu aprendi durante esse período da minha vida é como é importante a gente ter nossos amigos perto de nós. Então é importante você arranjar um tempo pra estar com seus amigos, pra estar com a sua família, pra cuidar da sua saúde, pra fazer exercício físico, pra se alimentar direito, pra tomar água. Então você tem que estar com a sua vida inteira em equilíbrio, em harmonia. Não adianta focar em só uma parte dela e não cuidar das outras. Então se você não se alimentar direito, por exemplo, você pode ficar doente. E aí você vai ter que ficar semanas de cama sem conseguir trabalhar e sem focar no teu sonho, na tua meta, no teu projeto. Então de que adianta? Você precisa tirar um tempo pra cuidar de você. Não tô dizendo pra você tirar um dia e ir pra um spa, ou tirar uma semana e ir pra um retiro. São pequenas coisas. Você tem que lembrar de tomar água, você tem que lembrar de se alimentar direito. Você tem que ligar pros seus pais, você tem que ligar pros seus amigos. Então procure cultivar hábitos saudáveis. Encontre uma maneira de tomar mais água e se manter hidratado. Eu sei que isso parece muito óbvio, gente, mas precisa ser falado. Porque sendo uma coisa básica, a gente esquece. A gente não dá devida importância pra essas coisas. Outro hábito importante é você praticar atividade física. Não só você vai estar cuidando do seu corpo em si, se mantendo mais saudável, como também você vai ter um momento onde você vai parar de focar no teu projeto. Você vai estar fazendo essa atividade física. E você pode ter insights, você pode ter ideias. Isso vai estar trabalhando e estimulando a tua criatividade. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu tô focada o dia inteiro, trabalhando nas minhas coisas. E às vezes eu não quero parar o que eu tô fazendo pra sair pra correr. Mas eu sei que eu preciso fazer isso. E, gente, eu tô falando pra vocês, mas é uma coisa que eu tenho que me forçar. ali o tempo todo. Porque muitas vezes eu não quero. Mas toda vez que eu consigo parar e eu vou sair pra correr, eu sempre tenho insights, tenho ideias. E eu volto pra casa e começo a anotar tudo. Porque parece que eu precisava daquele momento pra estimular a minha criatividade. Outro hábito muito, muito, muito importante que muda a sua vida é a meditação. Eu sei que aqui tem gente que vai falar Ah, meditação não é pra mim. Ah, eu sou muito agitado, não consigo meditar. Se você se pegou nesse pensamento, eu vou pedir pra você voltar lá na aula 2, onde eu falo sobre mindset fixo e mindset de crescimento. A gente já aprendeu sobre isso. Então, vamos lá. Estejam abertos a tirar um momento do seu dia que pode ser 2 minutos, 5 minutos pra você meditar. Pra você estar em silêncio. Pra você estar ali sem fazer nada. Esse momento é tão rico que vai criar espaço pra você ter mais ideias. Pra você refrescar a tua mente. Pra você se conectar com você mesmo de novo. E vai evitar de você ter crise de ansiedade, de você ter uma crise de estresse, por exemplo. Então, se você procurar lá no meu programa de podcasts, você vai encontrar várias meditações e vários episódios de podcasts onde eu falo mais sobre esse assunto. Eu vou deixar o link de um deles específico aqui embaixo, que fala sobre como começar a meditar. Pequenos passos pra quem nunca meditou antes. E se eu fosse escolher um hábito pra indicar vocês pra fazer, é a meditação. Porque isso realmente é uma coisa que muda a nossa vida. Outro hábito muito legal é a escrita. Quando a gente escreve, a gente também tá ali estimulando a nossa criatividade e tá aberto pra ter novas ideias. Tem um exercício chamado escrita automática, que eu também tenho um vídeo ensinando como fazer. eu vou deixar aqui na descrição. Que é um vídeo que já me ajudou muito a ter insights, a ter ideias e a me guiar, a me conectar com a minha intuição pra eu saber qual caminho que eu tinha que seguir em determinados momentos da minha vida. E eu sei que é muito difícil a gente começar um novo hábito no começo, porque a gente não tá acostumado. Mas tem uma dica que eu posso dar pra vocês, que é de você tentar colocar esse hábito novo junto com um hábito que já existe. Então, por exemplo, você escova os dentes todos os dias de manhã. Tenta juntar a meditação com escovar os dentes. Então, você vai escovar os dentes, você sabe que depois que terminar de escovar os dentes, você vai meditar por cinco minutos. Ou você vai meditar antes. Ou se você já tem o hábito de meditar, mas não tem o hábito de escrever. Tenta linkar. Depois da meditação, eu vou fazer o exercício de escrita. Então, procure coisas que já existem na sua rotina pra você tentar incluir um hábito de cada vez. Então, não queira juntar todos os hábitos que você tem lá na tua resoluções de ano novo. Vou começar a correr, vou tomar mais água, vou meditar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo de uma vez só. Porque você vai... Ai, vai começar a surtar. Então, pega um hábito, começa a construir, começa a desenvolver aquele hábito. Quando você vê que ele já tá caminhando, você pega outro hábito e vai incluindo aos pouquinhos na sua rotina. Essa coisa de aos pouquinhos é bem importante. Então, não é porque você começou um novo hábito que você precisa fazer ele todos os dias. Então, você não vai sair pra correr todos os dias se você nunca saiu pra correr. Você vai correr uma vez por semana ou duas vezes por semana. Ou a meditação, vai meditar uma vez por semana num dia que você tem mais tempo, por exemplo. Porque eu sei que às vezes a gente tá ali naquela correria de manhã e sai atrasado pro trabalho e não tem tempo de meditar. Então, de repente, você vai meditar no sábado, uma vez por semana. Então, tenta encontrar uma rotina que faz sentido pra você e que funciona pro que você tá vivendo hoje. E tenha persistência no seu hábito. Tente praticar ele por pelo menos 21 dias antes de você desistir dele. Nosso corpo precisa de um tempo pra se adaptar a uma coisa nova na nossa rotina. Então, se dá esse tempo. Se você não gostar depois de 21 dias, aí tudo bem, parte pra outra coisa. Mas tenta se dar esse tempo de fazer isso com consistência. E com essas dicas sobre equilíbrio e sobre hábito, a gente tá fechando a penúltima aula do curso. Então, aqui você já tem todas as ferramentas que você precisa pra criar a vida dos seus sonhos. A próxima aula vai ser sobre responder perguntas que vocês têm, dúvidas que foram surgindo no decorrer dessa jornada. Então, se você ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários. E pra saber mais sobre a próxima aula, você vai ter que participar lá do grupo fechado no Facebook de alunos. Então, eu vou deixar o link aqui pra você participar do grupo. E lá no grupo, eu vou dar as informações sobre como vai funcionar a próxima aula onde eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Não esquece também de fazer a atividade da aula de hoje. O link tá aqui embaixo pra você baixar o PDF e preencher sobre os seus hábitos. E mais uma vez, parabéns por ter chego até aqui. Então, eu vou te esperar na próxima aula que vai ser a última aula do curso onde eu vou ajudar vocês com todas as dúvidas que surgirem. Beleza? Nos vemos lá. Um beijo!